A morte é uma intrusa implacável, uma credora impiedosa, um pesadelo produzido pelo pecado. Além de lágrimas e dor, ela extrai aquilo que Deus nos deu de mais precioso, a vida. Mas não se desespere, a morte está com os dias contados. Para Jesus, o silêncio da morte é só uma pausa na eternidade. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo diz, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A mensagem é clara. Todos somos pecadores, por isso todos caminhamos para a morte. Morte é uma palavra pesada, não é? Desagradável. Existem palavras que são assim, como por exemplo, vingança, assassinato, cárcere, ódio, de todas as palavras negativas, pesadas. A que de fato é a mais forte de todas é a palavra morte. A morte é uma intrusa. Nós não fomos criados para a morte, muito pelo contrário. De acordo com a palavra de Deus, nós fomos criados para a vida. Nós fomos criados para a imortalidade. Salomão diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Por isso é que a gente gosta de viver, mesmo passando por dificuldades, por problemas inúmeros, mesmo sofrendo os reveses da vida. Todos nós queremos viver. O normal, o natural é a gente desejar a vida. Sabe que morte é algo tão assim, tão estranho, a morte é tão indesejada, que algumas pessoas chegam a ter medo dos mortos, receio dos mortos. Mas a gente não precisa ter medo deles. Eles não fazem mal a ninguém, não é? A gente precisa ficar esperta com os vivos. Oh, aí sim que a gente precisa cuidar. Mas os mortos, eles ficam quietinhos. De acordo com a Bíblia, a morte é um estado de completa inconsciência. Os mortos não sabem absolutamente de nada, eles não pensam em nada, eles não veem nada, eles não falam nada. Por isso que muitas vezes, na Santa Bíblia, a morte é comparada a um sono. Preciso lhe informar que aqueles que já morreram, eles, de acordo com a Bíblia, não estão no inferno, no purgatório, no céu, em nenhum outro lugar. Os mortos, eles permanecem no mesmo lugar onde nós os deixamos. E você me dirá, mas como assim, pastor? Aqueles que morreram perdidos porque rejeitaram a graça de Deus, eles não estão no inferno, num lugar de tormento eterno, onde as chamas, elas nunca se apagam? Não. Preciso lhe dizer que não. É verdade que um texto ou outro da Bíblia, se interpretado de forma precipitada, pode sugerir isto, mas acredite, estudando de forma mais profunda cada um desses textos e buscando uma compreensão geral desse tema em toda a Bíblia, essa doutrina do inferno, do tormento eterno, ela não se sustenta. Claro que a Bíblia diz que os ímpios serão destruídos no fogo eterno, porém esse fogo é eterno em consequências e não em duração. Tanto os demônios quanto os ímpios, os homens que rejeitam a graça de Deus, eles serão lançados no lago de fogo e de acordo com a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, ali eles serão consumidos, eles serão aniquilados e não haverá mais nem raiz nem ramo do pecado. Esse lago de fogo ocorrerá depois dos mil anos. Depois que Cristo voltar, começam os mil anos para aqueles que obtêm a salvação e depois desse período é que vem a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios e eles são destruídos, lançados no lago de fogo, assim como o diabo e os seus anjos. Essa doutrina do tormento eterno, ela não apresenta um Deus justo, mas um Deus cruel, além de injusto. Outro aspecto importante é que a Bíblia só promete vida eterna para os salvos, que estarão eternamente ligados ao Senhor. Não há vida eterna para os perdidos, não há vida eterna para os demônios, como lhe disse, eles serão todos aniquilados. E ainda você me dirá, mas e o purgatório? Ora, não existe sequer na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nos livros inspirados, nos livros canônicos, não existe sequer menção dessa palavra. Purgatório é uma invenção completamente humana, fora da Bíblia. E o céu? Os salvos não estariam no céu, no paraíso, na presença do Senhor, desfrutando das alegrias de conviverem na presença do Senhor? Não. Aqueles que morreram salvos, claro que um dia estarão na presença do Senhor. Nós conviveremos eternamente com o Senhor, porém, eles ainda não estão lá. Eu sei que essas minhas palavras podem ser surpresa para você. É possível que você esteja estranhando este ensino, mas eu posso lhe assegurar que isto é o que diz o Senhor. Sabe, não se ofenda, mas não importa o que a gente pensa, não importa o que nos ensinaram, o que de fato vale é o assim diz o Senhor. Jesus disse, é João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Provavelmente você, assim como eu, já perdeu uma pessoa querida, e você sente saudade, e você pensa, será que eu terei um dia a alegria de reencontrá-la? Eu quero compartilhar com você um texto maravilhoso que traz muita esperança ao nosso coração. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 a 23, Paulo diz, É verdade que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos podem ser vivificados. Em Cristo todos podem ser ressuscitados, através de Adão a morte, mas através de Cristo a ressurreição. E Paulo diz que tudo no momento certo. Primeiro Cristo ressuscita, as primícias dos mortos, depois aqueles que são de Cristo na sua vinda. Quando Jesus retornar a segunda vez a este mundo, em glória e majestade, todos aqueles que morreram confiantes em Cristo, nesse momento ressuscitarão com o corpo perfeito e glorificado. E juntos nós estaremos para sempre com o Senhor. E tem mais. Vou seguir a leitura. Primeira Coríntios, capítulo 15, agora dos versos 24 a 26. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Oh, louvado seja o nome do Senhor, a morte será destruída. Por isso que nós, cristãos, claro, nós não vamos desejar a morte, mas também nós não precisamos temê-la, porque a morte não terá a palavra final. A morte para os filhos de Deus é apenas uma interrupção temporária da vida. Porque quando o Salvador retornar, todos aqueles seus filhinhos que morreram confiantes nele, seguros na sua palavra, serão ressuscitados. E nós estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Acredite, o destino final dos filhos de Deus não é a sepultura, mas é a presença do Senhor, é a casa do Pai. Finalmente, o bem vencerá o mal, a vida vencerá a morte. Acredite, o inimigo, o pecado, a morte, não frustrarão o plano de Deus, porque o Senhor é soberano, Ele está acima de tudo e acima de todos. Por isso é que nós podemos viver com esperança. Se morrermos antes do segundo advento de Cristo, não precisamos ter desespero, porque quando nosso Senhor retornar, nós estaremos todos juntos na sua eterna presença. Paulo diz que nosso Salvador destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.